E aí, Johnny, véi! E lá vai o Johnny! Vem, Johnny! Vem! Vem, eu até aqui em cima! Boa dia, bota! Patrocínios, motosport, mecânica especializada, peças e acessórios. HE, centro automotivo, o cuidado com o seu carro. Agrovet, lojas e ferramentas veterinárias, tudo para o homem do campo. Vem, agora! Lá vai o Lui! Não desfrega a bola, não tem bateria! É, piloto! É isso aí, galera! É nóis, ó! É nóis, aqui, ó! Bora curtir e compartilhar! Se você for no canal, André e Goli, volta aí o Lui! É, isso aí! Sandro 66 também! E aí, gente! Lá vem, Chiolo! E aí, Chiolo, véi! Lá vem, lá vem, lá vem! Ó, galo, véi! O Batman, velho, o Batman, velho, o Batman subiu! Vai! E agora, e agora? Lá vai, vovô Kiko! Será que vai? Bora, Kiko, velho! Olha lá! Ó, 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 ó! Fiquei o moto e caiu ainda! Lá vem, o Jader, Jader doidão! Ó, pra que soltar a moto? Solta não! Não cai não, não cai não! Ó, Jader, você quer esquentar a mão? Pegou no escape, sem luva ainda! Lá vem, o 77! O 77! Tem mal, hein?